Oi, oi pessoal da Caras, tudo bem com vocês? Letícia Pazero aqui hoje, ó, pra falar sobre treta, que eu sei que é um assunto que vocês gostam, né? Todo mundo gosta de ficar por dentro de uma fofoquinha, né? E o ano mal começou, janeiro nem acabou ainda, e já rolou muita coisa no ano de 2021, como, por exemplo, o grande caso de Nego do Borel e Duda Reis, a suposta perseguição de Livinho e muito mais. Então, nesse vídeo, a gente vai explicar tudo o que rolou só nesse primeiro mês do ano pra você já ficar por dentro de tudo. Então, vamos lá! Bom, galera, a gente vai começar falando de Duda Reis e Nego do Borel, né? Acredito eu, que se você tem redes sociais, você deve ter visto pelo menos alguma coisa sobre esse caso na internet nas últimas semanas, porque deu o que falar. E a gente vai começar a te contar um pouquinho desse relacionamento lá do começo. Eles começaram a namorar em 2019. Mesmo Nego do Borel sendo um pouco criticado por suas namoradas serem super parecidas, né? Todas loiras de olho azul, super branquinhas e tudo mais, seguiram o relacionamento e em dezembro daquele mesmo ano, eles anunciaram que estavam terminando. Mas não foi bem assim, né? Bom, depois disso, os dois se reconciliaram em abril de 2020 e foi aí que já começou todo o bafafá. Porque a família de Duda parece não ter gostado nadinha dessa reconciliação. E o pai da Duda, inclusive, que é médico, começou a fazer várias declarações na internet, falando que não aprovava o relacionamento, deixando bem claro que ninguém estava conseguindo fazer a Duda enxergar que aquele relacionamento não era bom pra ela, que o Nego do Borel não era bom pra ela, e entre outras coisas, né? Dando a entender que Nego era mau caráter. Depois disso, os pais da Duda chegaram, inclusive, a acusar Nego de ter agredido a Duda, deixando ela trancada sozinha em casa. Mas ela foi até suas redes sociais um tempo depois disso, desmentiu toda a história, falou que estava muito chateada com a exposição do pai, né? Com toda essa situação, disse que nunca foi vítima de agressão. Mas o pai da Duda disse que o quê? Que ela estava sendo obrigada a fazer aquele pronunciamento. E aí era confusão atrás de confusão. Dava pra ver que a família da Duda nunca gostou muito do Nego do Borel, não. Bom, em junho de 2020, o cantor pediu a influencer em casamento. Ela aceitou, estava tudo ótimo. Mas em dezembro de 2020, agora mês passado, eles anunciaram o término do noivado. Postaram, inclusive, fotos bonitas, legendas dizendo que, né, desejavam sorte. Aquela coisa de sempre que a gente sempre vê entre os famosos. E parecia que estava tudo ok. Mas Duda voltou pra sua casa em São Paulo e eles não estavam falando muito sobre o assunto. Acontece que os boatos de que Duda tinha sofrido pressões psicológicas, agressões psicológicas físicas, estavam na internet inteira. A galera estava falando sobre isso. Até que em janeiro agora de 2021, vazou um áudio de Lisa Barcelos, que também é uma influencer, falando da noite que ela teria se envolvido com o Nego do Borel, enquanto ele estava noivo de Duda Reis. Bom, depois desse áudio, né, em que mostra que Nego traiu a Duda, a Duda ficou super abalada. Ela foi até suas redes sociais e começou a expor tudo que ela viveu nesses anos de relacionamento. Disse que ela era abusada, dopada, agredida, entre outras coisas super pesadas, né, expôs tudo que ela viveu. E o Nego do Borel também se pronunciou dizendo que era tudo mentira, que ele traiu sim a Duda, mas que essa outra parte que ela estava falando era tudo mentira. Ele, inclusive, chegou a fazer um boletim de ocorrência de crimes contra a honra, porque disse que tudo que ela estava falando era mentira. Já em São Paulo, a Duda foi, né, à delegacia da mulher e fez um BO com cinco pontos. Olha só, ela disse o seguinte, acusando de cinco coisas. Lesão corporal, violência doméstica, injúria e ameaça, além de afirmar também que ele transmitiu HPV pra ela. Nego do Borel continua falando sobre o assunto, né, ele deu algumas entrevistas pro Fantástico, inclusive, como a Duda também deu, negando toda essa história, falando que é mentira da Duda. E aí, vocês acompanharam? O que vocês acharam de toda essa história? Comenta aqui pra gente de que lado vocês estão. Bom, então acabou essa polêmica, bora pra mais uma polêmica e agora é do MC Livinho. O que aconteceu? Na semana passada, na última segunda-feira, dia 18 de janeiro, Livinho postou uns stories deixando todo mundo super assustado. Ele estava dirigindo e mostrava pelo retrovisor que estava sendo seguido, aparentemente. Ele estava assustado com a situação, estava nervoso. Ele, inclusive, chegou a dizer que não sabia se a pessoa conhecia ele ou não, mas que já tinha jogado o carro em cima dele umas vezes e sumiu da internet. Todo mundo ficou preocupado, mas aí ele sumiu. Depois de um tempão, ele volta e posta um vídeo curto na internet em que ele aparece correndo e pedindo socorro, assim, super desesperado. E aí, pronto, né? A internet ficou em choque, todo mundo ficou super preocupado. Depois disso, familiares e amigos do cantor, né, começaram a postar falando que não estavam conseguindo ter contato com ele, que estavam tentando entrar em contato, falar com ele e não estavam conseguindo. Horas depois, ele postou stories todo suado, assim, ofegante, parecia que ele estava finalmente, né, sossegando, falou que estava tudo bem, que já estava tudo bem, que ele entrou em contato com a família dele e que ele ia explicar em breve sobre toda essa situação. Mas acabou que ele não se pronunciou, não explicou a história toda, ninguém sabe ao certo o que aconteceu e muitos internautas começaram a duvidar, né, a supor que teria sido um marketing para sua música nova chamada Cilada. Tanto os assessores de Livinho quanto ele também negaram essa informação, disseram que não é marketing, mas ele não contou a história, o que aconteceu e ninguém sabe ao certo ainda. O que se sabe é que ele já ganhou mais de um milhão e meio de seguidores depois dessa história toda. O que vocês acham? Bom, o terceiro e último caso de hoje de tretas de 2021 que já começaram, né, gente, começaram rápido, é sobre Henry Castelli. Essa começou no ano passado, bem no finzinho do ano, no dia 30 de dezembro e tá tendo, né, se eu desenrolar agora. Por quê? Quando tudo isso aconteceu, foi dado nos portais, nos sites, que Henry Castelli tinha dado a entrada no hospital com a mandíbula fraturada. Ele confirmou o acidente, disse que tinha sido um acidente de academia, mas no dia 11 de janeiro desse ano, ele veio a público, falou um pouquinho nos seus stories, tudo o que aconteceu e falou que, na verdade, não foi um acidente de academia e sim que ele se envolveu em uma briga. Em entrevista para o Google Gloss, na verdade, ele disse que briga mesmo não houve nenhuma, que foi uma violência gratuita, ele foi puxado pelo pescoço quando estava numa viagem, né, recebeu chute, soco, gerando assim uma fratura exposta na sua mandíbula. Pesado, né? No entanto, Lucas Doria, que é o advogado dos dois empresários, né, do outro lado, deu uma história um pouquinho diferente. Disse que Henry se envolveu numa briga, que ele estava bastante alterado e que aconteceram alguns desentendimentos. A gente não sabia ao certo ainda o que rolou certinho, né, mas a médica de Henry Castelli disse que esse foi um caso que ela ficou muito chocada porque é muito difícil ter uma fratura exposta na mandíbula, mesmo que a agressão tenha sido bem violenta. No Fantástico, no dia 17, Henry deu uma entrevista, caiu no choro, disse que está muito abalado, que tem medo de perder sua carreira por conta disso e que está fazendo terapia para tentar se acalmar e assimilar melhor toda essa situação. É, galera, 2021 já começou daquele jeitão, né? Muitas brigas, muitas tretas, confusões. Tomara que o resto do ano seja um pouquinho mais tranquilo. O que vocês acham? Bom, a gente vai ficando por aqui, mas voltamos em breve com muito mais encadas, então fiquem ligados. Tchau, tchau! Tchau!